Música 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 Atrevida no caô, ela que é certa maneira Atrevida no caô, ela que é certa maneira Fogo, fogo, fogo no poder Fogo, fogo, fogo no poder Fogo, fogo no poder Fogo, fogo no poder 25 é natal, 31 é ano novo Pra 25, tô sentando o palco Pra 31, você senta de novo 35 é natal, 31 é ano novo Pra 25, tô sentando o palco Seja trinta ou você sobra de novo, que a vida é cego, você sobra no carro Seja trinta ou você sobra de novo Atrevida no carro, ela quer ser tabadeiro Atrevida no carro, ela quer ser tabadeiro Fogo, 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 fogo Livre, fogo, 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 fogo e fogo Vinte e cinco é Natal, trinta e um é ano novo Vinte e cinco é Natal, trinta e um é ano novo Já trinta e cinco tu senta no palco Trinta e um você cedo de novo Já trinta e cinco tu senta no palco Pra 31 você saiba de novo, 25 é natal, 31 é ano novo 25 é natal, 31 é ano novo Pra 25 você tá no palco, pra 31 você saiba de novo Pra 25 você tá no palco, pra 31 você saiba de novo